Quem mora no distrito do Zango, nos arredores de Luanda, sabe bem o que significa a Vala da Morte. Trata-se de um enorme fosso que se estende por quilómetros ao longo da estrada do Zango. Inicialmente foi criado com a função de drenagem, mas hoje em dia já não cumpre este propósito. O nome que lhe foi dado deve-se aos inúmeros acidentes que acontecem neste local. Só este ano estima-se que pelo menos 30 pessoas já terão perdido a vida aqui. Onde é que está a imprudência? A imprudência está nos automobilistas ou está afinal na qualidade da estrada. Há aqui uma referência que o relatório traz, que é deste pico que está aqui atrás, que faz com que os carros que vêm no sentido do Calumbo para Viana possam dobrar um pouquinho mais o volante e apanharem o despiste. Quando os carros que estão atrás, todos eles que estão atrás, poderem puxar o volante um pouquinho mais para a direta, então os carros aí acabam perdendo direção. Por causa deste motivo, muitos deles vão para a Vala. Quer dizer, nós procuramos com este relatório alertar as autoridades do perigo que esta Vala pode causar. Há quando mesmo da feitura do relatório, nós tivemos contacto com as autoridades. E sei que a solução que encontraram são os seis pneus, como vêem, aqui neste pico, que é um pico bastante perigoso. A obra foi feita em 2016 e já sofreu alguns melhoramentos, mas mesmo assim os problemas permanecem. E os moradores só querem que o governo faça alguma coisa. Vamos apelar uma sociedade, o governo, que vê lá por nós, porque isso é mesmo um acidente fatal aqui. Quem entra aqui, se sair com vida, é sorte. Quando chove, isso enche e não tem como se safar. As autoridades deviam ver essa situação porque o perigo está sempre à espreita, não é? Eu não sei quem teve essa ideia. Já tem se verificado muitas mortes aqui que têm acontecido. E a situação tem vindo a piorar a cada dia que passa, a cada momento. De um momento para outro você vê carros a caírem nesta Vala. Mora aqui muita gente. Mora aqui muita gente. As crianças que estão aqui, a hora de falar com a criança, a criança tem que ficar de lado. Se entra já aqui, pronto. Quem que vai entrar aí para salvar aquele filho? Não estamos mesmo mal. Segundo o autor do relatório, a solução podia passar por encerrar este desvio, colocar redutores de velocidade com refletores e iluminar melhor o espaço durante a noite, porque garante que a maior parte dos acidentes acontece durante o período noturno. Além dos acidentes de viação, várias pessoas também morreram afogadas na Vala.